Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria Através de um programa feito com carinho para o seu coração E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo Olá meus amigos Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados E eu creio que com esta palavra que nós vamos lhe dar Eu tenho certeza que se você não for abençoado Então é porque Deus não existe Porque esta palavra abençoa todos os que creem Todos, todos, 100% dos que creem Veja só Jesus possuía duas naturezas A natureza espiritual e a natureza humana Do ponto de vista humano Ele tinha mãe, mas não tinha pai Do ponto de vista espiritual, a sua natureza espiritual Dizia que ele tinha pai, mas não tinha mãe Então, quando uma ocasião Houve uma ocasião em que Felipe se aproximou e disse Senhor, mostra-nos o pai E então, Jesus respondeu para Felipe Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o pai Quem me vê a mim, vê o pai Quer dizer o seguinte Porque ele tinha a natureza espiritual Quer dizer, ele tinha sido Nascido do Espírito Santo Ele tinha recebido o Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo Ele tinha sido selado com o Espírito Santo Então, Jesus refletia a imagem do pai Porque tinha o Espírito do pai Quem tem o Espírito do pai Reflete a imagem do pai Quer dizer, a pessoa quando é selada com o Espírito Santo Ela passa a ter a imagem de Deus Quando ela é selada com o Espírito de Deus Quando ela recebe o Espírito de Deus Ela exala ou ela reflete a imagem de Deus Quem tem, por exemplo, o Espírito de Satanás Reflete o Espírito de Satanás A imagem de Satanás Quem tem o Espírito do diabo Reflete a imagem do diabo Então, você vê, por exemplo, aí Pessoas cruéis, malvadas, perversas Pessoas que, por micharia Queimam outras pessoas Jogam álcool, atingam fogo Queimam as pessoas assim de graça Por nada Quer dizer, uma pessoa Que é capaz de pegar uma garrafa de álcool Jogar no corpo de outra pessoa E jogar e acender um fósforo E queimá-la viva É porque essa pessoa tem o Espírito de quem? Do diabo E quem tem o Espírito do diabo Reflete a imagem do diabo Mostra o que é o diabo Com as suas obras Por outro lado Quem tem o Espírito de Deus Quem tem o Espírito de Deus Reflete a imagem de Deus Quem tem o Espírito de Jesus Reflete a imagem de Jesus Não só reflete a imagem de Jesus Mas o caráter de Jesus Porque é o Espírito de Deus que está nele Então, por exemplo Eu tenho o Espírito Santo Obrigatoriamente Obrigatoriamente Eu tenho que refletir a imagem De Deus A imagem de Jesus E se eu não tenho o Espírito de Deus Então, eu não posso refletir a sua imagem Então, você que me ouve Que está nessa quarentena Do jejum de Jesus Você que está buscando os seus sonhos Você que está querendo alcançar Os benefícios da fé Não existe milagre maior Na vida do ser humano Do que Ela receber O Espírito de Deus Porque Quando ela recebe O Espírito de Deus Ela passa a ter Duas naturezas A natureza divina E a natureza humana Igualzinho a Jesus Jesus, eu repito Ele tinha a natureza humana Ele era filho biológico de Maria Mas não tinha pai Mas do ponto de vista espiritual Ele tinha pai Mas não tinha mãe Então A natureza espiritual de Jesus Fazia com que a sua natureza humana Estivesse sob controle Às vezes você vê Às vezes você vê, por exemplo Que os casamentos não dão certo Os relacionamentos não dão certo Porque um tem um espírito O outro tem outro espírito Às vezes a pessoa tem um espírito De uma entidade E a outra tem um espírito De outra entidade E essas entidades brigam pela cabeça dela E você Que trabalha Ou que já Esteve Dentro da bruxaria Sabe o que eu estou falando Então não há Não há acordo Quando As pessoas Têm espíritos diferentes Não há acordo Então Quando Eu me casei Quando eu me casei Eu me casei Com uma pessoa Que Tinha O mesmo espírito Que eu Por quê? Porque Eu sabia Que as nossas Naturezas Humanas Iriam se conflitar Iriam ter problemas Por conta Da 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 Adaptação Mas se nós Tivéssemos Os dois O espírito de Deus Então o espírito de Deus Iria Guiar-nos Orientar-nos Estimular a nossa fé Enfim Iria nos dar Discernimento E compreensão Um para com o outro E deu certo Deu certo Então Você Por exemplo Está me ouvindo agora E quer mudar Sua vida Não adianta você Ganhar todo o dinheiro Do mundo Você pode ter Sucesso profissional Você pode ter Tudo nesse mundo Nessa vida Mas se você não Tem o espírito de Deus Minha amiga Meu amigo Você é a pessoa Mais miserável Que existe na face da terra Você é a pessoa Mais miserável Porque O que adianta você Ter um Uma mansão Maravilhosa Em frente à praia Você ter Iates Aviões Helicópteros Você ter Todas as joias Que você quiser Viajar Para onde você quiser Mas você não tem Um amor do lado Um amor sincero Um amor verdadeiro Uma pessoa Que realmente Quer bem em você Então Você se torna Você pode até arranjar Mil mulheres Você pode arranjar Mil homens Igual Igual o Salomão Salomão tinha Mil mulheres O que adiantou Mil mulheres Ele era infeliz Ele era Absolutamente Infeliz Porque Nenhuma delas Conseguiu Lhe fazer feliz Então O que você tem Que fazer Para você ser feliz Primeiro Você tem que receber O espírito De Deus Você tem que ter O espírito De Jesus Você tem que ter O espírito Do amor Se você quer Um amor Verdadeiro Sincero Você tem que ter O espírito Do amor Porque se você Tem o espírito Do ódio Como é que vai ser O seu relacionamento Com outra pessoa Vai ser uma confusão Vai ser um inferno Que é o que muita gente Está vivendo Hoje em dia Então Você Que está me ouvindo Neste momento E quer começar Direito Quer começar Do zero Você quer Iniciar Uma vida Nova Uma vida Nova Não apenas No seu sentido Profissional Sentimental No seu sentido Humano Mas sobretudo No sentido espiritual Porque Se o nosso interior Está mal O que adianta A gente Colocar Rouge Batom E todas As coisas Que enfeitam O pavão Às vezes você É igual uma pavoa Está toda enfeitada Por fora Você é uma pavoa Quando passa Todo mundo olha Todo mundo pisca Todo mundo mexe Você é idolatrada Mas dentro de você Você está podre Você parece mais um Sei lá Um porco Mexida No charco Por quê? Porque O seu interior Está cheio De espíritos Imundos Então o que você tem Que fazer Minha amiga Meu amigo Se você É inteligente Você tem que cuidar Do seu interior Você tem que cuidar Do seu interior É isso que Jesus Estava falando Quando disse Buscar e pôs Em primeiro lugar O reino de Deus Quer dizer Se o reino de Deus Não está dentro de você Se o espírito de Deus Não está dentro de você Tudo que você fizer Nessa vida Vai dar para trás Você vai dar Com os burros na água Não vai conseguir Sair do lugar Onde você está Você vai ser Sempre feliz Se você quiser ser feliz Você tem que começar Consertando o seu interior Você tem que reparar O seu interior Você tem que receber O espírito da vida O espírito da paz O espírito do amor O espírito de Deus Para que então Você possa refletir A imagem de Deus E você que me ouve Por acaso É casada Ou amigada Ou ajuntada Ou ficada Ou seja lá o que for É colada com alguém Não interessa E esse alguém Lhe faz mal Esse alguém Lhe causa problemas E você causa problemas Para esse alguém também Então o que você vai fazer Você vai investir No seu interior Não estou dizendo Para você Desfazer esse relacionamento Mas você vai investir No seu interior Você vai buscar O espírito do amor Você vai receber O espírito do amor Quer dizer Buscar e receber Quando você receber O espírito do amor Essa criatura Que vive com você Pode ter até O espírito do diabo Com ela Mas mais cedo Ou mais tarde Ela vai Com certeza Se inclinar Aquele amor Puro e verdadeiro Sincero Que Deus vai fazer Você exalar Para com ela Para com a outra pessoa Aí a sua vida Vai mudar Então você que me ouve De repente É aquela criatura Que só tem uma natureza A natureza humana A natureza humana Que é uma natureza Perversa Que é uma natureza egoísta Egocêntrica Que é uma natureza vaidosa Orgulhosa Orgulhosa Petulante Arrogante Minha amiga Enquanto você tiver Essa natureza Aonde você pensa Que vai chegar Eu digo Você vai chegar No inferno Não tem solução Para você Você só vai ter Uma vida De verdade Completa Você só vai encontrar A felicidade Quando você receber O Espírito de Deus Que vai fazer de você Uma nova criatura Vai Vai Te dar A natureza divina A mesma natureza Que Jesus Tinha De forma que Quando você Começar A Exalar O perfume Que vai haver Dentro de você As pessoas Vão sentir A presença De Deus E você Será bem Aventurada Você será Feliz Porque os seus sonhos Serão Realizados Uma vez Que você tem A direção Do Espírito De Deus É como Jesus Disse Quem me vê A mim Vê o Pai E quem Vê você Depois de receber O Espírito Santo Vai ver O Senhor Jesus Vai ver o Pai Vai ver a paz Você vai Atrair as pessoas Você vai Ser Uma pessoa Querida Requisitada Importante A mais importante Na face da terra Basta você receber O Espírito de Deus E é por isso Que eu tenho insistido Para as pessoas Virem As quintas-feiras Inclusive O Bispo Renato Está aqui Comigo E ele vai Falar mais A respeito Do que Está acontecendo Aqui As quintas-feiras Até porque Você fez Um 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 Questionamento Que as pessoas Têm feito Eu quero Mas não consigo Não é isso? Exato Eu quero Mas não consigo Essas palavras São as que a gente Mais ouve Cristiano e eu Como lidamos com casais E solteiros Todos os dias As pessoas Chegam até nós E vivem Falando dos seus Problems Falando dos seus Problemas Dizendo Eu sou uma pessoa Ciumenta Mas eu não consigo Não ter ciúmes Do meu marido Do meu namorado Eu sou uma pessoa Que eu vou De relacionamento Em relacionamento Eu não consigo Firmar com alguém Então são muitos Eu não consigo Uma pessoa Nos escreveu Dizendo Eu quero Confiar de novo No meu marido Mas eu não consigo Ele está tentando Ele me traiu Está tentando Reatar comigo Ele já mudou Mas eu não consigo Confiar de novo Nele Eu queria Reatar o meu casamento Então há um conflito Dentro das pessoas Entre o querer E o poder Muita gente Aí fora Diz o ditado Querer é poder Mas para muita gente Isso é só teoria Porque ela quer Mas não pode Ela não consegue E você talvez Está vivendo Esse conflito Agora Na sua vida amorosa Você quer muito Ser feliz no amor Você vê outras pessoas Se realizando Outras pessoas Você olha ao seu redor Amigos Colegas Pessoas casando Os seus irmãos Você está ficando Para a titia O famoso para a titia Ou como alguém me falou Recentemente Eu nem para a titia Iria ficar Porque eu era Filha única Eu já estava Já com 35 anos E não me casei Tinha carreira Tinha consultório Tinha tudo Mas não me casei Não consegui me realizar Com ninguém Porque Eu sempre achava Que o problema Estava nos outros Então você tem Uma situação Que você não consegue Que você não consegue Mas outros estão conseguindo Por quê? Por quê? Por que outros conseguem E você não? Então é isso que nós vamos falar hoje Nessa reunião Da terapia do amor Por as 15 horas E as 20 horas Nós vamos Atingir esse problema E vamos mostrar para você Que você consegue sim Mas como? Você vai aprender esse como Você vai aprender De onde você vai tirar forças Que você não tem agora Como você tentar De uma forma Que você ainda não tentou Para você conseguir se realizar Então Essa é a proposta de hoje Você vai deixar de falar Quero mas não consigo Para dizer Eu quero Eu quis E eu consegui Essa é a proposta Da terapia do amor Hoje E você que quer participar Nós estaremos hoje Aqui na avenida João Dias 1800 em Santo Amaro A partir das 15 horas A primeira palestra E as 20 horas também Você pode encontrar Outros endereços Por todo o Brasil Entrando no site Terapia do amor Ponto TV E saiba mais Sobre essa palestra Então você Minha amiga Meu amigo Nós estamos fazendo Estendendo esse convite Para você E insistindo Insistindo Sabe para quê? Sabe por quê? Porque nós queremos Que você tenha A imagem de Deus É o que nós queremos Não adianta você Conquistar mundos e fundos E perder a sua alma Não adianta Você Alcançar Todos os seus sonhos Materiais E sentimentais Se o espírito Imundo Continua Agindo Dentro de você Então Tem que se remover Esse espírito Imundo O espírito Do desamor E buscar E receber O espírito Do amor Então Eu insisto Para você Se você tem Cabeça Se você tem Juízo Se você tem Juízo Venha Você não tem Paciência Mas quem tem Juízo Obedece Quem não tem Já sabe Que vai acontecer Hoje As 3 da tarde E 8 da noite Aqui na avenida João Dias 1800 Em Santa Amara Desculpa eu falar assim Mas é que Eu fico até chateado Eu fico com raiva Eu vou dizer para você Eu fico com raiva Por quê? Porque a gente quer ajudar Essa gente E é de graça É de graça A pessoa não vai pagar nada Não tem que dar nada Mas às vezes a pessoa é cabeçuda Se a gente cobrasse Olha Para você participar Dessa terapia Você tem que pagar mil reais Aí sim Você poderia reclamar E se fizéssemos isso Talvez a terapia Estivesse super lotada Porque as pessoas gostam mais De Do caminho mais Mais difícil Ou do caro Ou do caro É Se pagar Eu vou receber Se eu não pagar Eu não vou receber Essa é a realidade É infelizmente Mas ela esquece Que o que Jesus Dava para as pessoas Era de graça Ele disse De graça recebestes De graça dás Quem é de Deus Dá de graça Nós estamos dando de graça Aquilo que recebemos Então Essa é a ideia Se alguém vai te ajudar E quer dizer Você tem que pagar Então você tem que questionar A natureza dessa pessoa Daqui a pouco Daqui a pouco Nós vamos fazer A oração Vamos entrar No santo dos santos Lá no templo Daqui a pouquinho Através da imaginação A fé imaginária Nós vamos chegar Diante do trono Do altíssimo Vá se preparando Procure um cantinho Aí Sossegado Para que você possa Então Chegar diante Do altíssimo Transformando Corações Sopra Santo Espírito De Deus E no tanto Meu viver Transformando Corações Há um doce Espírito Aqui Como é que você chama? Renata João Fala aí Renata Como estava A vida sentimental Antes da terapia? Quando a gente namorava Eu não sabia Que ele era usuário De drogas Aí nos casamos Poucos dias depois Eu descobri Peguei ele usando Dentro de casa Depois disso Que eu descobri Aí começou Transformou A nossa vida Foi um verdadeiro Inferno mesmo Foi brigas Em cima de brigas Eu gritava Ele queria gritar Mais alto Aí eu comecei A agredi-lo Aí No começo Ele não reagia Depois ele começou A me agredir também Aí depois As brigas Só foram piorando Eu queria gritar Mais alto Aí comecei A quebrar tudo Dentro de casa Ele também Quebrava as coisas Ele humilhava você? Humilhava muito Aí a gente começou A brigar Pegar faca Aí Depois de um tempo A gente tinha arma Em casa Ele tinha Um 38 E eu tinha Uma pistola Cada um Tinha uma Faroeste Lá Foi um presente Que eu dei pra ela ainda Eu peguei Comprei a pistola E dei pra ela De presente Você Legal Corajoso Contribuindo Pro seu próprio fim Em uma dessas brigas Eu apontei a arma Pra ele Ele falou Se você apontar pra mim Eu vou apontar pra você também Aí eu falei Pode apontar Então Peguei e apontei Pra ele a arma Aí ele foi E apontou pra mim Aí foi quando a gente Deu o tiro Dentro de casa Não acertou não? Não Não acertou Graças a Deus Atiramos um no outro Dentro de casa Que isso? Queria matar ele Queria matar ele? Cruz secreta Como é que resolveu isso? Só Ela veio primeiro Ah, você conheceu Como a terapia? Eu conheci Através de um convite Aí eu vim E foi quando tudo mudou Tá vendo só? Poderia ser Um casal Estampado Na página Dos jornais Tá vendo? A importância De buscar Pela vida sentimental O que que você aprendeu Aqui na terapia do amor? Eu aprendi A amar ele Porque Eu amava Mas não sabia Cuidar dele Não sabia respeitá-lo Não sabia Dar carinho Pra ele Foi tudo que eu aprendi E você também Aprendeu o que? Eu aprendi a dar valor a ela Eu não dava valor Eu queria que ela fosse A minha escrava Chegar em casa Tá tudo feito Tudo arrumado E aí Não tinha consideração E ainda aguentar Eu Drogado Agora não Tá liberto das drogas? Tranquilo E as armas E as armas lá Deu fim Nas pistolas E eu estaremos Estaremos fazendo Essa palestra E mostrando pra você Como você pode receber Esse espírito do amor Que vai resolver Vai tirar o ódio A solidão E todo o problema amoroso Da sua vida Aqui na Avenida João Dias Mil e oitocentos Em Santo Amaro Esperamos por você Muito bem Nós estamos também aqui Com o Bispo Sérgio E Amanhã Sexta-feira Nós estaremos Fazendo uma vigília A vigília Do avivamento Porque nós tivemos A primeira vigília Apenas com os obreiros Tivemos a segunda vigília Apenas com os evangelistas E amanhã Nós teremos a terceira E última vigília Do avivamento Com todas as pessoas interessadas É a última vigília Antes da inauguração Do templo de Salomão Portanto Eu trouxe hoje aqui O Bispo Sérgio Para ele falar A respeito Do que Isso tem significado Na vida das pessoas Porque no meu blog Eu tenho Lido Muitas pessoas Muitos comentários De pessoas Dizendo Puxa Olha Eu comecei O cristianismo agora Eu estava morto E não sabia Eu estava perdido E não sabia Mas graças a Deus Eu restabeleci O meu Restabeleci a minha vida Quer dizer A minha vida começou Não restabeleci Mas a minha vida Começou De novo Com esta vigília Do avivamento Exatamente Inclusive muitos Obreiros Que vieram a ter Uma renovação E outros Nasceram Literalmente Falando Nasceram De novo Nessas Nessas vigílias Que nós fizemos E Esse convite É estendido A você Que é Que é membro Da igreja universal Ou você é Um Crente De outra Denominação Mas que você Precisa Se avivar Você sabe Há pessoas Que quando Leem a bíblia Elas só Só engolem As palavras Não há Um meio De campo Entre os olhos Delas Dela E aquelas palavras Que é o espírito Santo que faz Essa articulação Quando a gente Lê a bíblia Passa o espírito É porque ali Há o espírito Santo Quando a gente Lê a bíblia E a gente Se sente ali Naquela situação Que Jesus Estava vivendo É o espírito Santo Então muitas Pessoas Estão apagadas Muitas pessoas Estão Caídas Muitas pessoas Estão Sendo Acusadas Nas suas mentes Respectivas mentes 24 horas Por dia O diabo Lhe acusando Porque as vezes Cometeu um pecado Pecadinho Uma coisa Uma coisa Pequena Aquilo se torna Muito grande Dentro dela Eu queria Que você Entendesse o seguinte Essa vigília Vai ser uma A noite Da cirurgia É isso mesmo Vai haver um Transplante De ser O espírito Santo Vai arrancar Esse ser Carnal Essa natureza Humana Carnal Esse coração Cheio de mágoa De ódio De pecados Cheio de tudo Que não presta E vai lhe dar Um novo coração Resumindo a vigília Vai ser isso Você vai receber Um novo coração Nessa sexta-feira Nessa madrugada Essa É a nossa fé Quer dizer A pessoa Que vai vir Começa às onze da noite Onze da noite Então A pessoa Que quer o espírito De Deus Tem que pagar o preço Minha amiga Meu amigo Não existe Nada Que venha de Deus Sem O ato De fé A fé Não aquela fé Fajuta Mas aquela fé Verdadeira Que exige Sacrifício A fé Que exige Sacrifício Então Você quer o espírito De Deus Você quer ter a imagem De Deus Você quer ter a imagem De Jesus Você quer ter o caráter De Jesus Você quer ter Uma vida Que glorifique Exalte O nome do Senhor Jesus Que você crê Então você tem que pagar O preço Nós estamos aí Com essa vigília Vai ser a noite inteira Não sei a hora Que vai terminar Mas você Você que está disposta Disponível para isso Venha Se você não quiser Tudo bem Mas as pessoas que querem Têm que pagar o preço Eu lembro O Sérgio Que eu quando Decidi buscar O Espírito Santo Batismo com o Espírito Santo Eu queria o Espírito Santo Rapaz Eu levei quase dois anos Para receber o batismo Com o Espírito Santo Não foi fácil não Eu ia Eu lia a Bíblia Eu orava Eu jejuava Eu fiz das tripas Coração E não tinha Na minha época Vigílias como essa Que nós temos aí Que é quase que impossível A pessoa não receber O Espírito Santo Então Eu fiz o meu sacrifício Eu paguei O meu preço E cada um tem que pagar O seu preço Eu não posso receber O Espírito Santo Por você E nem você por mim Cada um tem que buscar Por si Isso é uma coisa pessoal Tem certas coisas Na vida Sérgio Que ninguém pode fazer Por nós Por exemplo Me dá uma dor de barriga Agora Eu não posso falar Sérgio dá um polina No banheiro por mim Que eu estou aqui no programa Não dá Não dá Eu que tenho que ir no banheiro Não tem jeito Se eu estou com fome Ninguém pode comer por mim Eu tenho que comer Não tem certas coisas Que ninguém pode fazer Por você Minha amiga E a fé É algo pessoal Individual Cada um tem que agir A sua própria fé Cada um tem que tomar Atitudes Acionar A sua própria fé Do contrário Vai ficar chupando o dedo Vai ficar batendo palmas Para os outros Que estão conquistando Eu recebi um e-mail De uma pessoa Deve ser membro Da igreja Ela perguntando assim Que horas Que vai terminar Na vigília Parece até crente É Aí eu falei assim No programa Por favor Você Sabe o que é isso? É gente que É crente Tradicional Porque As pessoas Da universal Não fazem essa pergunta Não Não tem nem ideia Eu não quero nem saber A hora que vai terminar Que a hora que terminar Terminou Não E o povo sabe Como é que é a vigília O povo da igreja sabe Na universal Não tem esse negócio Que horas que vai terminar Não É o seguinte Nós vamos começar A tal hora Nós sabemos a hora que começamos É Não sei que horas que vai terminar Eu falei Por favor Não venha não Se você está Está nessa Está vindo para a vigília Com esse pensamento Preocupado Vai perder seu tempo Vai perder a noite De sono Isso Vai perdendo de sono Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada A pessoa tem que vir com sede Bispo Porque uma coisa Só para Ilustrar Você quando está perdendo A respiração O ar Você começa a se bater Todo o corpo Começa a se bater A pessoa começa a se bater Se bater Se bater Querendo buscar o ar É só botar a mão Que alguém botar a mão No seu No seu Na sua boca No seu nariz E impedi-lo de receber o ar Você vai começar a se bater Em busca desse ar É dessa forma Que você vem Você vai Tem que vir Desejando Tem que vir com sede Com sede Senão Se você não tiver sede Minha filha Meu amigo Esquece Pode ficar em casa Se você não tiver com fome Esquece Se você não tem fome Do espírito Não tem sede do espírito Se você não tem É o que Jesus falou Quem tem sede Vem a mim Agora quem não tem sede Fica aí Continue Se vire por aí Mas quem tem sede Vem a mim Então Essa vigília Não é pra todos Essa vigília É para os Chamados e escolhidos E quem tem sede Só o cheiro das águas Só o cheiro das águas Muito bem Vai ser o suficiente Amanhã às 11 da noite Essa vigília É especial Para as pessoas especiais Pessoas Que estão Determinadas Definidas Que sabem O que quer Pessoas que sabem O que quer Essas pessoas Vão vir E vão receber E veja bem Nós estamos aqui insistindo Nem deveríamos fazer isso Porque não vai haver lugar Porque tem muita gente Que está sedenta E que vai vir correndo Tem gente que já Já veio Nas outras reuniões Nas outras vigílias Mas vai voltar Não sei De qualquer forma Fica aí o convite Extensivo Para todas as pessoas Não só Os obreiros Que quiserem vir Podem vir Os evangelistas Também podem retornar E não tem problema Mas essa vigília Nós estamos abrindo Para todas as pessoas Quem quiser Quem tem fome Quem tem sede Venha Para beber Do Espírito de Deus Amanhã Às 11 da noite Vai começar Às 11 em ponto E vai terminar A hora Que Deus quiser Você achou já O seu lugarzinho O seu cantinho Privado Então Prepare-se Porque nós vamos Entrar na presença Do Altíssimo Já Ao som Desta melodia Nós Entramos No templo Do Altíssimo Na morada Do Altíssimo Passamos por entre Suas portas E chegamos Diante Do Altar Imagine minha amiga Meu amigo Imagine agora Com seus olhos fechados E seus pensamentos Ligados Ligados No Altíssimo No Todo Poderoso Imagine você Juntinho Do Altíssimo E ele sabe Ele tem Consciência Da sua presença E ele faz você também Ter consciência Da presença dele Aí onde você está O seu corpo físico Está aí Sua matéria Está aí A minha matéria Está aqui Mas o nosso espírito Os nossos espíritos Se encontram Diante Do Santo Dos Santos O Santíssimo Lugar Para então Abrirmos a nossa alma Rasgarmos O nosso ser Derramarmos Todo o nosso Interior Diante Do Altíssimo Tu disseste meu pai Habito no alto e santo lugar Mas habito também Com o contrito E abatido Do espírito E eu sei Tenho certeza Que a tua presença Ainda se encontra Com o nosso ser Meu pai É neste instante Que nós Escolhemos Para chegarmos Diante de ti Ainda que não haja Méritos em nós Mas temos a certeza De que essa fé Que nos traz A tua presença Nos justifica Diante de ti E eu peço Imploro Suplico Que os teus ouvidos Estejam inclinados As palavras Que essa criatura Neste momento Fala contigo Fale minha amiga Meu amigo Abre a sua boca Para que Deus Possa enchê-la Do seu espírito Fique à vontade Diga para ele O que você sente E o que você crê Que você acredita Exprima para ele Tudo o que está acontecendo Dentro do seu peito Suas dores Suas alegrias Tristezas Seus problemas Enfim Fique à vontade Mas rasgue a sua alma Tire tudo O que está dentro De você E fale com ele Diga para ele Diga para ele Meu Pai, amado e querido, o Senhor nos ordena aclamar a plenos pulmões, isto é, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Senhor, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, é que colocamos diante de Ti as nossas vidas, prostramos-nos diante de Ti, porque não é possível, meu Pai, se crer num Deus tão grande e viver uma vida tão pequenina, tão mesquinha, tão miserável. Nós precisamos, meu Senhor, da Tua direção, do Teu ensinamento. Nós precisamos que o Senhor venha nos guiar para que a vida abundante, a plenitude da vida que o Senhor criou, seja vivida por cada um de nós. Há pessoas que neste momento, meu Deus, choram, gemem. Há pessoas nos hospitais, nos presídios, nos sanatórios, nas colônias de recuperação. Há pessoas, meu Deus, que estão vivendo nas viaturas policiais, em luta contra a bandidagem. Há pessoas que estão vivendo, meu Senhor, desesperadas, com medo, com medo de o dia se findar e ela não está viva. Então eu peço que o Senhor venha dar proteção aos policiais, todos os policiais civis e militares. Que o Senhor venha fazer possível, onde quer que a nossa voz chegue, chegue a Tua proteção, a Tua guarida, a Tua bênção, o Teu Espírito, o Espírito da paz, o Espírito da força, o Espírito de poder, para livrar o Teu povo de todas as mazelas deste inferno. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, venha ao encontro do Teu povo, porque este povo está buscando a Tua face. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo, eu não sei quem você é, se é um torneiro mecânico, se é um funcionário qualquer do governo, se é um policial militar, civil, se está sendo punido por conta das suas falhas, faltas dentro de uma delegacia ou uma prisão, se você está doente, enfermo, em cima de um leito, entre a vida e a morte, ou se você está numa clínica em recuperação, se está em casa com problemas familiares, ou está na rua com problemas, problemas profissionais, quando você está em casa com problemas profissionais, ou se você está em casa com problemas profissionais, o Espírito de Deus vem ao encontro seu. Ele não considera os seus pecados, ele não deixa que os seus pecados o impeçam de chegar até você. Porque quando você manifesta uma fé, então os seus pecados são cobertos, e ele vem então ao seu encontro. É assim que funciona. Quando você se volta para Deus, o Espírito de Deus se volta para você. Então receba agora, nesse instante, a presença de Deus. Seja livre desse tormento, dessa dor, dessa preocupação, dessa perturbação. Seja livre desse espírito de nervosismo. Seja livre desse vício, dessa maldição que foi enviada para você. Seja livre de todo o inferno que envolve a sua vida. Seja livre, porque o Espírito que está em mim visita você e livra-o dessa tormenta por conta da misericórdia, da compaixão infinita dele para com você. Ele ama você tanto quanto ama a mim. Então receba os seus benefícios aí onde você está. Minha amiga, meu amigo, O Senhor diz assim, Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a tua voz como a trombeta. Ergue a tua voz como a trombeta. E é o que nós estamos fazendo, meu Pai. Nós todos unidos, numa só fé, num só Espírito e diante de um só Deus, estamos erguendo a nossa voz, clamando a pleno pulmões para que o Senhor venha atender aos nossos clamores, às nossas súplicas. Porque sabemos que o Senhor não é surdo que não possa nos ouvir. E muito menos a tua mão está encolhida para que não possa salvar. Não, o Senhor está pronto para atender a todos, sejam católicos, espíritas, evangélicos, budistas, tenham ou não tenham religião, não importa. O Senhor é Deus de todos os que te invocam com sinceridade, independentemente de seus credos religiosos. Porque o Senhor é misericordioso, é grandioso, é glorioso. O Senhor é Deus, todo poderoso. Enche cada um com a tua presença, com a tua paz, com a tua alegria. Dá a teu povo, meu Pai, aquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra. Nós não te pedimos nada mais além do que o Senhor prometeu. Por isso é que nós te clamamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem um plano em cada criatura E aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar E irei E em seu querer Encontro paz na vida E bênçãos que jamais Gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé que Deus me guiará A minha vida A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho entregou por mim Não importa onde for Não importa onde for Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Iré 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 Aqui É verdadeiramente É verdadeiramente Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor Seguirei meu Senhor É verdadeiramente Todos em nome de Jesus Todos em nome de Jesus Sofra Santo Espírito